Corre, Vanessa! Bom dia, Zara! Bom dia, Kima. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que por aqui está tudo ótimo, né? Bom dia, João. Dá oi? Mas cadê o celular novo? Tá aqui? Esse aí, o novo? É. Parece que está arriscado. Não. Só está arriscado aqui, ok? Então, pessoal, vou gravar aqui o nosso primeiro dia de 2020, né? Espero que vocês gostem. O dia já está aqui tomando café com carne moída e bolo. O João também está tomando café. Carne moída. Ah, eu falei carne moída, né? Comendo uma carninha assada. Depois eu vou lá fora mostrar um pouquinho para vocês. Aproveitar que hoje tem sol, que nós estamos aqui no sítio dos pais do Jean. Daí depois eu mostro para vocês o que vocês sempre pedem. Né? Para a gente mostrar sempre que a gente vem. Comendo. Daí depois eu vou dar um tourzinho para vocês. O João vai comigo, né, João? Então, tu vai me ajudar a mostrar o sítio? O sítio aqui? Mostrar o terreno do meu avô. Vai mostrar? Ó, foi o Pedro. Olá, já acordou mais um, ó. Ai, vô. Acho que eu tenho que te mostrar lá em casa, atrás, lá. É, tu vai mostrar? O terreno do meu avô. Uhum. Vou lá atrás da igreja. Aqui a gente morava, ó. Essa era a nossa casinha, só que está um pouco diferente de quando a gente morava. Ali ficava o carro do Jean quebrado. Aqui, ó, tem, ó. Olha lá, era a casinha que vocês têm no vídeo também. Vou deixar aqui no card, se vocês ainda não viram. Essa parte é aqui, ó. Dessa cerca aqui, pra cá. Dessa parte limpa aqui. Até lá, até lá, na frente lá, mais ou menos, naquela curva, ó lá, ó. Deixa eu dar uma só pra vocês, ó. Um pouquinho mais, mas mais pelos cavalos aí. Um pouquinho mais pelos cavalos, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, tem bicho aqui Vem, pode vir Pode vir Corre, Vanessa Ai, tia, para Tia, tu estou Olha o peguiça Vou mostrar o Crisinho aqui, olha a peguiça no seu primeiro dia do ano Vai mostrando, Mãe, a galinheira Vai mostrando, Mãe, a galinheira Vai mostrando, Mãe, a galinheira O que está fazendo, Mãe? O que está fazendo, Mãe? O que está armando o barraco aqui? Não, a gente está bom, Mãe Mãe, a galinheira Mãe, a galinheira Vai mostrando, Mãe, a galinheira Legenda Adriana Zanotto Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que por aqui tá tudo ótimo. Então, pessoal, hoje já é dia 2 de janeiro. Hoje é o nosso segundo dia de 2020. Então, assim, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vídeo de ontem. Eu tentei gravar o máximo pra vocês, mas depois a gente acabou em almoçar. E aí, como tinha bastante criança, eu acabei não gravando tanto, porque vocês sabem que tá essa regra aí do YouTube. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho aí, de ter visto um pouquinho do sítio. Eu sei que vocês gostam, né, de coisa de sítio, essas coisas. E a gente sempre vai lá e acaba não gravando pra vocês. Mas se vocês quiserem um vídeo assim com mais detalhes, com o sogro, com a sogra também falando sobre o sítio, mostrando todos os detalhes das flores, das plantinhas que ela tem, das verduras. Enfim, se vocês quiserem um vídeo assim, bem detalhado do sítio, deixem aqui nos comentários. Coloca assim, ó, hashtag sítio, que eu já vou saber que vocês querem que eu grave um vídeo bem detalhado sobre o sítio. E é isso, né? Hoje eu vou estar gravando aqui pra vocês o nosso segundo dia de 2020. Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer, bastante faxina pra arrumar mesmo assim, arrumar a casa, pós, festas, como a gente saiu de casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês viram que a gente tava montando a barraca lá, né? Eu já vou deixar, ai meu Deus do céu. Eu já vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo mesmo. Olha só, que a gente fez um, uma barraca aqui de garagem pro carro do Jean. Vou lá fora pra mostrar pra vocês bem rapidinho. Mas eu queria dizer pra vocês que eu vou gravar toda essa organização aqui da casa e eu vou estar gravando no próximo vídeo. E o vídeo da lasanha e da sobremesa, pessoal, eu acabei, na hora em que eu tava editando, eu acabei não gostando das edições. Então, assim, a gente vai comprar os ingredientes de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? A gente deixou, tipo, praticamente improvisado, mas aqui, ó. Ele vem na onde pega a sombra pra vocês entenderem legal o que é. Ó. Tá vendo, ó? Ele, vocês conseguem ver? Ele prendeu mesmo todos os cantos, tá vendo, ó? Ele amarrou bem certinho no fundo do, no chão, assim, né? E prendeu bem. Por isso que eu tava falando da lasanha e do vídeo... Então, eu não gostei na hora que eu tava editando. Eu não gostei da forma que a gente editou. E como acabou que vem os colegas nossos jantar aqui, já que a gente fez uma panelada de lasanha, né? Uma forma de lasanha só pra duas pessoas. A gente acabou convidando um casal que veio aqui também e ficou aqui com a gente. E eu acabei, sei lá, ali na empolgação, como eles têm neném, eu acabei esquecendo de gravar. A sobremesa eu até gravei, a gente abrindo ela, mostrando o resultado final. Mas da lasanha em si eu acabei esquecendo. Quando eu percebi, a gente já tava todo mundo comendo. E, então, aguardem um pouquinho que talvez saia lá por semana que vem. Nos vídeos da semana que vem, vocês podem ficar sossegados que vai sair o resultado final da lasanha. Mas como eu falei pra vocês, eu vou acabar fazendo de novo porque eu não gostei. Então, eu não quero postar uma coisa assim que vocês também não vão gostar, né? Da forma que a gente tem ele. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueçam de adicionar o sininho, de deixar o like, se inscrever no canal. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Por aqui você só vai encontrar muito amor, muito carinho. E o Crisinha tá aqui, ó. Ui! Tô sem tripé. Ah, gente, lembra que eu falei no vídeo de ontem? Não é no vídeo de ontem, mas naquele vídeo último que tem ali da rotina, né? Da nossa retininha, nossa última rotina de 2019. Falei sobre o tripézinho, então. Conversando com meu marido, a gente achou melhor a gente economizar. Porque é 15 reais aquele tripézinho, né? Só que se a gente economizar, tipo, esses 15 reais, mais 15. Tipo, se a gente economizar, a gente consegue comprar um, quem sabe, um kit de mini, um mini kit youtuber. Ou um tripé grande mesmo. Mas já deixando vocês cientes que, por enquanto, eu vou ficar sem tripé. Porque a gente vai economizar o dinheiro pra comprar uma coisa melhor, até pra ampliar mesmo o desenvolvimento do canal, né? Então é isso. Aí eu ia mostrar aqui pra vocês o Crisinha. Eu não vou mostrar ele muito, porque ele tá só de fraldinha. Porque ele tá fazendo muito calor aqui e eu tô deixando ele dormir só de blusinha mesmo pra tampar o peitinho, né? E só de fraldinha. Mas eu vou trazer bem certinho no rostinho dele aqui, ó. De que eu fiz nem comissão antes no vlog do Snackist, tinha. Você tava lá na casa da avó e do vô, daí tinha teus primos de brincar, né? Foi muito legal. Mas então é isso, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!